Setembro e outubro são os meses que apresentam maior incidência da catapora. Por isso o governo decidiu incluir a partir desse mês a imunização da doença no sistema público de saúde. Bolhas rosadas por todo o corpo que causam coceira, acompanhadas de febre, dor de cabeça, falta de apetite e cansaço. Estes são os principais sintomas da varicela, popularmente conhecida por catapora. E rapidamente se transformam em pústulas e em questão de horas já viram crostas. Então a evolução é muito rápida, ela é facilmente estourável. É uma doença altamente contagiosa. Os dois filhos de Suellen contraíram a doença ao mesmo tempo. Eles chegaram da creche, eu reparei a bolinha atrás da orelha deles e na cabecinha dele. E aí eu já sabia que seria a catapora, que estava todo mundo com catapora. A vacina que antes era encontrada na rede privada passou a fazer parte do calendário de vacinação para crianças de 15 meses até menores de 2 anos de idade. A vacina utilizada será a tetravalente, que imuniza contra sarampo, cachumba, rubella e catapora. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, somente neste ano já foram notificados mais de 8 mil novos casos da doença. A enfermidade já deixou 6 vítimas fatais no estado. Todas crianças menores de 9 anos. Embora a maior incidência seja em crianças até 10 anos, adolescentes e adultos também podem contraí-la. Bárbara pegou catapora do irmão mais novo. E eu ajudei a minha mãe a cuidar dele, porque eu achei que não teria problema, já que eu tinha sido vacinada quando era pequena. O vírus da catapora atinge pessoas que não tenham sido devidamente vacinadas ou que nunca tiveram a doença. As complicações mais graves podem causar perda de tecido da pele, pneumonia e encefalite. Além da vacina, na prevenção, outros cuidados são importantes. A criança está protegida imunologicamente, amamentada ao seio, uma alimentação saudável, com proteínas, vitaminas, coisas cruas, verduras, frutas, para que a criança consiga fazer seus anticorpos e já ela própria consegue ter uma imunidade contra a catapora. A criança está protegida.